Pai, o que você acha dos jovens que consomem creatina? Rapaz, eu acho que não é uma boa ideia não. Creatina faz muito mal na saúde, entendeu? Acho que foi de peito, né? Dá no peito, isso aqui. É, dá no peito? É o que isso, creatina? É pra criar peito isso? É pra criar peito, é pra criar peito. Calma, tudo bem.